A terra da luz amanheceu cinzenta, a chuva roubou o brilho do sol mais uma vez. Com o tempo assim, quem acorda cedo não esconde a preguiça. Uma hora dessa seria bom estar, né, dar uma sonecazinha. É inevitável não acordar com preguiça. Dá vontade de ficar em casa, só deitado mesmo, aproveitando o tempo. Já outros dizem que chova ou faça sol, a responsabilidade vem em primeiro lugar. Eu me acordo cedo, né, eu gosto de trabalhar. Quem é trabalhador e quem é esperto não tem problema, é só se preparar e trabalhar. É bem verdade que em dia de chuva o fortalezense caminha a passos lentos, mas não podia ser diferente, já que o trânsito fica ainda mais caótico. Também com os buracos e a pista, muito escarregadio. Já é ruim a gente pilotar no tempo com sol e com chuva assim, que é pior mesmo. É um caos, né, verdadeiro caos, que você não vê nada, né. Bom mesmo, só para esse vendedor de guarda-chuva. Nós vendemos muito e tem muita pessoa que precisa, né, chovendo. E para quem vive do comércio ambulante, chuva significa prejuízo. Nem vem ninguém para a rua e nem pode descobrir mercadoria. Atrapalha, mas faz parte, né. Prejuízo também para o mototaxista que fica a ver navios. É, muitas vezes não quer se molhar não, né. Aí prefere não sair, né. Situação pior vivem as pessoas que moram em áreas de risco como essa aqui no Lagamar. Uma manhã chuvosa não dificulta apenas o deslocamento para o trabalho ou a escola, mas representa também o perigo, já que a água pode entrar a qualquer momento em suas casas. A gente fica desse jeito aqui, lotado de água e a gente fica até largar a casa da gente. A gente fica com medo, porque aqui é um canto baixo, para subir as coisas. Lá em casa mesmo, perto daquele ano, perto de geladeiro, perto de som, em bocado de coisa. Obrigado.